Fala, Tanquinho e Tanquinha! E aí, sextou? Bom, a verdade é que pra muita gente, sexta, sábado e mesmo domingo são dias de atenção com relação à dieta. Isso porque, pra muita gente também, sexta, sábado e domingo são dias de tomar uma bebidinha alcoólica, um drink, uma cerveja, um vinho, por aí vai. Só que acontece que tem muita gente que acaba exagerando e esse exagero pode levar ao efeito platô de perda de peso. Como assim, né? Vamos falar especificamente da cerveja. Bom, a cerveja convencional tem muito carboidrato e, além disso, contém também álcool. E tanto o carboidrato quanto o álcool são substâncias calóricas e que não colaboram pro nosso emagrecimento. E as cervejas low carb, elas têm um pouco menos de carboidratos, mas ainda assim contém o álcool e, consequentemente, contém calorias. E são calorias vazias, né? Calorias que não trazem nutrição, calorias que não trazem saciedade. Ou seja, são calorias que vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então, conforme eu falo no vídeo que eu enviei acima, as cervejas, sejam low carb, sejam as cervejas convencionais, se você exagerar no consumo delas, você vai trazer prejuízos ao seu emagrecimento. E dependendo do exagero que você tiver na sexta, sábado, domingo ou durante a semana, você pode travar o seu processo de emagrecimento e atingir o famoso platô de perda de peso. E isso é muito comum, né? As pessoas acham que só beber no final de semana não vai atrapalhar a semana toda de dieta. E pode ser verdade, pode não ser. Isso vai depender muito do quanto você vai beber no final de semana. Com certeza, uma latinha de cerveja no sábado ou uma latinha de cerveja no domingo não vai atrapalhar todo o seu empenho da semana. Mas se você tomar 10 latinhas no sábado, isso com certeza vai ser prejudicial. Até porque quando você fica alcoolizado, né? Você tem mais chances de fazer escolhas ruins na dieta. E também vai ter mais fome, vai ter desregulação de alguns hormônios, vai dormir pior. São vários fatores que podem atrapalhar o seu emagrecimento no longo prazo. E se você está no platô de perda de peso e continua bebendo bastante cerveja nos finais de semana, você já tem aí um ponto de atenção. Talvez diminuir essa quantidade de cerveja, talvez trocar por uma cerveja low carb, ou talvez deixar de beber mesmo, conforme eu falo no vídeo, né? Se você tem curiosidade sobre cervejas low carb, como a Michelob, como a Amistel Ultra, se você tem curiosidade sobre as cervejas convencionais também, quantidade de carboidratos e tudo mais, recomendo que você veja o vídeo que eu deixei acima. E agora, falando de platô de perda de peso, eu já deixei uma dica aqui, né? Com relação ao consumo de bebidas alcoólicas, que é bom você tomar cuidado, pois o exagero de bebidas alcoólicas pode atrapalhar o emagrecimento. E queria também falar sobre o nosso desafio de 3 dias quebrando o platô de peso. Esse é um desafio, custa 10 reais, tá? A gente vai fazer... são 3 reuniões, são 3 aulas ao vivo que a gente vai gravar nos dias 18, 19 e 20 de julho, daqui 10 dias, mais ou menos. E, como eu falei, custa apenas 10 reais para participar dessas aulas. Cada aula vai ter duração de 1 hora e meia, mais ou menos. Então, por 10 reais, você vai ter acesso a praticamente 5 horas de conteúdo com a gente ao vivo. É uma oportunidade única. A gente resolveu fazer esse desafio bem baratinho para todo mundo que está em dificuldade, pessoas que até queriam participar de outros programas nossos, mas não conseguem pelo valor. Então, a gente resolveu abrir essa oportunidade. Primeira vez que a gente faz algo dessa forma, com um preço tão acessível e tanto conteúdo de qualidade. Nessas aulas, a gente vai abordar estratégias para você conseguir sair do platô de perda de peso. Vamos ajudar você a reconhecer um platô de perda de peso, se você está mesmo, se não está. E, se você tiver, você vai ter todas as ferramentas para conseguir sair desse platô e voltar a emagrecer. Então, mais uma vez, repetindo as informações, o desafio de 3 dias quebrando o platô de perda de peso serão 3 aulas ao vivo nos dias 18, 19 e 20 de julho e o valor para participar das 3 aulas é apenas R$10,00, tá? Essas aulas ficam disponíveis por uma semana para os participantes assistirem a gravação. Então, se você não puder assistir ao vivo, você pode assistir depois. Você tem uma semana para isso. E também é possível comprar o seu acesso vitalício no momento do checkout, tá? Na hora do checkout, você vai ver lá uma checkbox para incluir no seu carrinho o acesso vitalício a essas gravações para você ver quando você quiser, tá bom? Então, é esse o recado para essa sexta-feira. Falo para você assistir o vídeo acima e para fazer sua inscrição no nosso desafio de 3 dias quebrando o platô de peso por apenas R$10,00, o link tá aí embaixo. Não perca essa oportunidade. Realmente é um valor irrisório, principalmente se comparado ao tanto de conteúdo de qualidade que a gente vai passar nesses 3 dias para você. Então é isso. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Um forte abraço.